Música Quando você acha que vai, volta Quando você acha que tem, não tem mais Quando você acha que consegue, já perdeu Quando você quer ficar, é hora de ir Quando você quer ir, tem que ficar Quando você acha que é, deixa de ser E com tanta incerteza, sem ter onde pisar E sem saber onde tudo vai dar É que se percebe que tudo pode acabar Mas também, tudo acabou de começar E quando você começa a entender Percebe que nada mais consegue saber Por isso nós estamos aqui com Transforme Ação De volta Para saber aonde tudo isto vai dar Boa viagem E lanave vá Chegamos em um impasse Onde teremos que decidir como desfazer Este nó cego Que se formou durante todos esses anos Em um país E consequentemente Na maioria das cidades Que parecem não ter saído da infância O desconhecimento do que é uma nação E do que realmente importa Nas nossas vidas breves É misturado aos interesses imediatistas E destruidores Pensar, pensar Deixar de lado o ego Que clama para prevalecer E o encanto Que o poder pode exercer Olá Sou Luciana Rougani Escritora, poetisa Membro da Academia de Letras e Artes de Cabo Frio Alacate Hoje eu estou aqui para dizer que É uma grande alegria poder participar E colaborar do programa da Nádia Pela proposta que ele representa Vivemos um período mundialmente conturbado Em que se faz cada vez mais urgente Um maior esclarecimento Uma maior conscientização Um despertamento do ser Para que a gente possa lidar com tudo isso De uma forma mais saudável O programa da Nádia Ele nos possibilita esclarecimentos Sobre questões técnicas Sobre questões do dia a dia De nossas cidades Mas também nos traz Essa questão da conscientização Da importância da conscientização Sobre ambos aspectos Para a gente viver Uma cidadania plena Então eu penso que a arte Em todas as suas expressões Mas especialmente através da poesia Do poema Que é o meu caso Pode muito nos ajudar nesse sentido Nessa busca da sustentabilidade emocional Essa tendência de desencaramujar É uma tendência de rir de ponta E o que as pessoas hoje estão procurando É exatamente encontrar isso Nelas próprias A gente precisa desencaramujar Quer dizer, começar a perceber Como nós somos ligados O tempo todo Nisso que nos recebe aqui Com toda alegria Senão o legado Não vai se perenizar No sentido da vida Eu acho que ali tem uma possibilidade Pela tranquilidade Pela proposta do negócio De recuperar a mata E de fazer com que as pessoas Percebam que elas Aquilo ali faz parte Integrante do corpo e do espírito Você começar a criar ilhas Onde as pessoas possam Exatamente tirar aquela carapaça Que envolvem o mundo E realmente começar A fazer parte Dessa teia universal Que nos une a todos Onde as pessoas possam Fábio de mel que seja de mão da saia O bom melado de cana, caraba fina O mais gostoso sai do seu seio e saia Com sua dança uma doce medicina Para mim que estava de amargar Fábio de mel que seja de mão da saia O bom melado de cana, caraba fina O mais gostoso sai do seu seio e saia Com sua dança uma doce medicina Para mim que estava de amargar Nenê, o jeito que leva a vida É ter um trono em seu colo Água fresca e sombra Nenê, o jeito que leva a vida O sal do seu corpo é seiva Tem amargo e doce Feito raspa de o ar É ter um trono em seu colo Olá pessoal, meu nome é Mirtze Lima Ribeiro Eu sou paraibana Estou falando aqui com vocês Da zona rural do município de areia Que fica na Paraíba E a ideia básica desse vídeo É nós inaugurarmos uma série de outros vídeos Com outras pessoas E ao redor do país E que sa depois com pessoas de todo o mundo A ideia básica é um projeto chamado Transforme Ação Esse projeto visa abraçar premissas da Carta da Terra Que foi elaborada em 1992 Durante a Rio 92 ou Eco 92 Basicamente ali nós abrimos um leque de possibilidades Para a questão da sustentabilidade De uma economia sustentável De trabalhos para a erradicação da pobreza E também todos os assuntos relacionados Às necessidades e às demandas do nosso século XXI A água é uma manifestação do amor divino Que através do exemplo Nos ensina valores dos mais elevados Nos ensina sobre generosidade Pois sacia nossa sede e nos dá vida Sem pedir nada em troca Nos ensina humildade Aceitação Quando nunca impõe sua cor É transparente Não se esconde Está sempre fluindo É a da divosa mensageira do grande mistério Que nos lembra Que somos mais que matéria E neste ciclo do tempo Vem nos fazendo lembrar Dos nossos mais profundos sentimentos Da importância de criarmos união e paz Para que ela não nos abandone E aí que esse novo projeto aí É idealizado pela Nádia Flua E que a gente possa contribuir com tudo isso E é isso Deixo vocês com essa paisagem linda Aqui é o Pontal do Peró Uma praia que tem sido impactada assim ano a ano Apesar da sua preservação A agressão está sendo grande Mas ainda é um lindo lugar A poesia, assim como o amor Ela é um idioma universal Nós podemos manifestar Protestar Nós podemos, enfim Criar E trazer Levar para as pessoas E buscar para nós mesmos também Que estamos crescendo junto com esse trabalho Buscar essa sustentabilidade emocional Tão almejada E tão necessária e urgente Para os dias atuais Para concluir Eu vou ler um poema Do meu livro Mar de Palavras Que fala um pouquinho disso aí A liberdade poética A poesia nos permite ser ou não ser Sorrir ou chorar Viver ou sonhar Pode conter verdades E também ilusões Pode ser real Ou mera fantasia Na poesia a liberdade Pode-se ser quem se é Ou um ser qualquer Um personagem apenas Não importa O que importa mesmo É saber que na poesia Me encontro Na poesia vivo E na poesia viajo Sem barreiras Nem fronteiras No espaço infinito Do meu ser Obrigada Um beijo para todos Olá Eu sou Arthur Carmel Tenho 63 anos Nasci em Salvador Bahia Sou jornalista De formação Milito também Nas áreas de publicidade Marketing político E Desde pequeno Desde criança Quando Passava as férias Numa roça Como a gente chama Aqui na Bahia Numa fazenda Meio latifúndio Da minha avó Paterna Eu Venho tendo Contato Com a natureza Com animais Com plantas E etc Mas A consciência A necessidade De preservação Do meio ambiente Eu venho Só com a compreensão Das coisas Com o ingresso Em faculdade Essas coisas Fiz economia Antes de jornalismo Mas não terminei Mas foi muito importante Para a minha formação Como homem Como profissional E Já participei De alguns movimentos Preservacionistas Aqui na praia Do Porto da Barra Junto com o grupo Fizemos Por mais de sete anos O lixo zero De toda uma estrutura Para que a gente Possa ter Um alimento De qualidade Na nossa mesa Não é apenas Ter dinheiro Para comprar É uma questão De fomentar É uma política Pública De fomento A agricultura Orgânica A permacultura A uma vida De mais saúde E com menos Doenças Quanto mais saudáveis Nós formos Nesse sentido Menos doença As populações terão Então esse Programa Transforme Ação Ele tem transformado A vida de muitas pessoas Tanto é que Por exemplo Em 2010 Eu fui laureada Com o título De cidadania planetária Como foi que isso aconteceu? A partir de 1985 Eu comecei a ler Muito sobre Meditação filosófica E dentro da meditação Filosófica Nós vamos começar A entender Muitos parâmetros Das sociedades A questão De várias culturas Nós nos debruçamos Entre as culturas Ocidentais E as orientais Observando O comportamento Da sociedade O comportamento Da massa O comportamento Do próprio indivíduo Para que Hajam potenciais Modificações No status quo E ao longo De todo esse estudo Muita coisa Foi feita Muita coisa Foi produzida E que Gerou Agregou Conhecimento Para muitas pessoas Agregou Um plus No pensamento Quanto mais Nós expandirmos A nossa consciência Mais nós vamos saber O que é bom Para nós E para o próximo Nós vamos ter Uma visão Mais equilibrada Uma visão Mais equânime Em relação Às pessoas Em relação À sociedade Minha querida Nádia Ruevski Sempre com muita alegria Muito Sentimento de emoção Muito forte Que eu venho Depois de tantos anos Papear com você E com seus seguidores Antes de tudo Mandando um grande abraço Aqui de Brasília Hoje nós estamos Com um dia Ensolarado Muito bonito E Nada como um dia bonito Para nos inspirar A falar sobre Os assuntos Diversos Que você ponderou Tudo isso Nos traz Aqui No meu caso Que escrevo E faço versos Faço poemas E já estou Com o meu Décimo segundo livro Publicado Veio a retribuir Toda 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 essa vida Que eu levei Em vários Países da África Pelos Suos Vilarejos Pelas Suas Savanas Sempre levando a palavra, difundindo a língua portuguesa, levando a palavra fraterna do Brasil, aonde a minha voz pudesse alcançar. E daí foram surgindo as compilações, daí foi surgindo a literatura em todos os lados, e se tornando uma manifestação artística da humanidade, assim como a dança, a música, o teatro, a escultura, a arquitetura. É a linguagem da criatividade, e nessa linguagem a gente se esmera para dar de si o que tiver de melhor. Olá, eu sou Ramon Botelho, eu sou formado em teatro pela CAL e em literaturas pela Universidade Federal Fluminense, a UF de Niterói. Eu sou também autor e diretor de teatro, e às vezes me atrevo a fazer uns cenários. Minha relação com o teatro e com a pintura começou na infância, numa cidade muito pequena do interior de São Paulo, e eu nunca mais desgrudei dessas duas minhas paixões. Eu acho que os artistas, eles sempre transformam. Alguns em grande escala, por exemplo, Beatles mudaram o comportamento do mundo. Outros mudam um país, uma cidade, um bairro, uns vizinhos. Às vezes a gente faz um trabalho e sabe que mudou uma pessoa, e isso já é suficiente. Não é quando uma pessoa está triste e ela escuta uma música e o dia dela muda. Isso é um sinal de que a arte pode mudar. Eu acredito muito nisso, eu faço tudo o que eu faço pensando nisso. A vida é muito dura sem a arte. Vida sem poesia é insuportável. Então vamos valorizar os nossos artistas e os profissionais da cultura para que esse país saia fortalecido. Arte é a identidade de um povo. É isso. Obrigado e a gente se encontra aqui nesse canal outras vezes. Obrigado. Vai passar. Obrigado. O Canto de Jurema nasceu através de um processo de transformação muito forte. Muito feliz. Tanto Alexandre como eu somos formados em hotelaria. Por isso que abriu um local de hospedagem e logo se tornou o ponto de partida para todo esse planejamento, para transformar a nossa realidade. Eu estava no pico de ascensão da minha carreira, cheio de dúvidas, muitas vontades, mas comecei a tentar ver como eu poderia fazer essa transição do mundo corporativo para o mundo compartilhado, para a questão de viver mais próximo da terra, dos relacionamentos humanos e tudo. Mas sempre de uma forma muito equilibrada. Acredito muito no caminho do meio. Um dos conceitos que direcionaram aí grande parte das ações, pensamentos, intenções e devaneios aí na construção do Canto de Jurema. O Canto de Jurema está nascendo para ser um local de hospedagem e cura, onde todos poderão usufruir a simplicidade rústica de uma estrutura bioconstruída, sem perder conforto, acolhimento e cuidados energéticos em todos os ambientes. Desde o início, nós nos preocupamos em quebrar alguns preconceitos e paradigmas que o universo da sustentabilidade e o universo de cura podem gerar. Afinal, não é preciso ser hippie nem chique para vivenciar uma experiência de conforto, sustentabilidade e cura ao mesmo tempo. Teremos desde espaço para campings até chalés inteiramente equipados como este. Chalé Sol, nosso primogênito. O Canto segue se desenvolvendo de forma muito orgânica. As bacanas mesmo não estavam no projeto inicial. Nós construímos com as nossas próprias mãos, através de um processo criativo absolutamente artesanal. A primeira faísca foi acesa e assim começa a jornada. Então, desde já, sejam muito bem-vindos ao Canto de Urema. Pois é, eu acho que a luta do meio ambiente deve vir desde cedo. Me sinto muito triste neste momento, como a maioria dos brasileiros conscientes, principalmente por ver que muita coisa que está acontecendo no mundo agora é falta dessa educação, digamos assim, em preservar o meio ambiente. E a pedido da minha amiga Nádia, eu vou ler aqui um pequeno poema que eu fiz. Campo Sina, meu tempo é o das safras e das vacas, gordas e magras. Obrigado, pai, pela chuva que muda a terra, pela árvore que dá o livro, que muda a mente, sombra, fruto e semente. Obrigado pelo vento que me traz notícias, que me faz carícias ao entardecer. Olhai, pai, por esse povo nobre, que a colheita não cobre, mas insiste em ser gente. Obrigado. Estamos aqui com coisas simples. Porque é ligar a história humana, o antigo, o rústico, o passado e o presente e o futuro. Porque estava faltando uma escola para se aprimorar esse conhecimento do futuro, para a gente trazer o ser humano para que ele se desenvolva como humano. E que hoje, o aprendizado, principalmente muitos aparelhos, eles estão levando o ser humano para um ser humanoide, como se fala. Então, aqui, em Casa Unida de Abreu, é o lugar ideal, uma paisagem bonita aqui da Mata Atlântica. O meu trabalho é ler a vida, ler as regras sociais e as leis da vida. A natureza é um idioma, ela é uma música. A gente precisa brincar com ela e, junto, celebrar a vida. O todo clama por solução. E agora é o momento de escolhermos entre o bom e o ruim. A responsabilidade está nas nossas mãos. Apesar de se ter conhecimento desses caminhos, as tentações e o desvio de uma força maior não deixam a verdadeira evolução acontecer. O bom senso precisa prevalecer para chegarmos a algum lugar. Se tudo continuar como está, o rio não corre para o mar. O bom senso precisa, e o rio não corre. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, estalar de dedos para que tudo funcione. Quem dera se abre-te sésamo, abrisse mesmo portas para um tesouro. No caso, oportunidades para conseguirmos mudar todo este cenário de calamidade em que mergulhamos. Fazer o bem fluir é nosso dever agora mais do que urgente. E com esse programa, podemos agregar forças que trarão possibilidades de seguir adiante. De ir para frente, em direção a um futuro possível e diferente. Vamos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí